O baguninho é esse que tá parando. É que o Mega Pato pegando o Marcelo, que torna o Marconi e o Sousa. Ó, pimenta a fim e o turno de distribuidora vai passar pra mais um. E a 55 vai permanecer no final deles. Já tomou banho de lama ali. Bora dar rouba lá pra passar. Rouba agora Marcelo, vai pro aí. O Mega Pato engadece a dor pra meus filhos. Vai na calda também, Gustavo Ramos. Liga assim que a calda faz a volta. O baguninho, o baguninho, o baguninho, o baguninho, o baguninho, o baguninho, o baguninho que apresenta, prepara pra montar o Wendel, o Ciganinho. Vem o baguninho, chegando o Wendel, volta, vem em seguida, prepara pra montar o Biculo Conde. Chegão, passa o calzinho aí, tá bem moeado. Tem ponta não? É, tem ponta não? O que é isso? Vai! Ponta grossa Olha aí O que é isso? 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 Dê a cama, dê a cama, vai! Pessoal do manejo, vai tornar a banhada, vai tornar a banhada pra cá, por favor, vai tornar a banhada Pessoal do manejo, vai tornar a banhada, vai tornar a banhada, vai tornar a banhada Despechado, oscilado, aperta lá, Maramui. A equipe que apresenta aqui, é que assessoria e grupo Espírito Santo de maquiagada. E esse corona, Gabi, que é dando pra catona, sobe lá, Adiel Oliveira. Obventa, Adiel, você, Gabi, em seguida, no Casimiro, prepare, tê-lá, pois. Bora lá, Maralem, que é, Gabi, que é, no volta, Gabi, Gabriel, e o Daniel, que é torna, bem seguida, prepara, no Casimiro. Obventa, sou Casimiro, o único bom, ali, pra voltar, prepara, Guto. Bora lá, bora lá, pra passar o Luiz. Luiz, desculpa, dá a cor, cuidado. Luiz, desculpa, dá a cor, cuidado. Vai, 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 vai. Ah, ah, ah! Controlando a 71, descendo, Gabi, Gabriel, Rosário, chegando. Ó, pra frente, afim, o troca na mão direita, você, porinho. Zero. Vou pra cá, volta, agora, que vem, que agora é, Gabriel, Rosário, Gabriel, olha a pista. Já não volta, mais, categoria, Matou, Gabriel, Rosário, que vem, chegando. Como ele tá, mano, aí? Ah, que vem, que vem, que vem, Gabriel, do Brasília, que apresenta o Sergipe. Apresentação da JEC, assessoria e grupo Espírito Santo, de Maquilada. É voltado, Luiz e Corão, no celular, que vem, o Yuri, despechado, o gatão, lá no Casimiro. Ó, o que é, tá lá, o Luiz inteiro, sobe na praia pra vontade, Diogo Leite. Diogo Leite, caspata, tem que ficar, 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 obrigado, né? Teve assim, teve com a cara pra fora, teve com a cara pra dentro. É, teve com a cara pra dentro. Agora, tuve com a cara pra dentro, mano, mano, dá uma pegada, dá uma pegada. O que é isso? 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 O que é isso?